As vezes eu tenho uns homens que me pareciam empurrada mesmo. A porta-se mal. A pessoa mais saudade da mulher agora. Quem quer ir me bater na sala? Portam-se muito mal. Então, eu acho que a violência doméstica... Mas como um homem porta-se mal, o que é que ele está fazendo? Ter amigas é isso? Não, não é ter amigas. Há homens. Até eu sinto-me bem em estar perto de homens que sei que tratam muito bem as mulheres. Aliás, estão de parabéns. Eu conheço muito bem a Anaíra, antes de o conhecer, claro. E então, é homens assim que a sociedade angolana precisa, como o BV também. Porque há muito homem aí que não respeita a mulher. Há muito homem que a mulher não pode pagar no telemóvel, a mulher não pode andar no seu carro, a mulher não pode abrir a sua carteira. Então, é muita restrição dentro de uma casa. E eu pergunto-me como é que essas pessoas confiam? Como é que se deve fazer a gestão do tão dito respeito? Eu vou fazer a pergunta para os três. Porque, se eu respeito o meu marido, e até por causa... É um bocadinho tradicional, é um bocadinho moderno também.